Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar você como cancelar a sua conta do WhatsApp. Essa é uma configuração bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo nós vamos acessar as configurações do WhatsApp clicando em cima do botão dos três pontos na parte de cima do aplicativo. Nessa página vamos até a guia conta. Aqui vamos selecionar a opção apagar minha conta. Aqui você vai digitar o número do seu telefone e após isso vai selecionar apagar minha conta. Nessa página vai ser solicitado o motivo do cancelamento, fica ao seu critério responder. E após responder basta selecionar apagar minha conta. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau!